Imagina você deitar para dormir e acordar surdo de um ouvido. Foi o que aconteceu com o Bruno há cerca de cinco anos. Mas agora tudo pode mudar. O Bruno vai receber um aparelho auditivo moderno e voltar a ouvir. A sensação é boa, até porque você consegue ter direcionamento de que lado está vindo o som. Mesmo que seja pelo aparelho, ele joga para mim como se o som estivesse de cá. Eu tenho essa sensação de saber de que lado vem o som direcional. É uma falha, uma deficiência que eu tinha muito grande e que agora eu vou poder ter mais qualidade de vida. Priscila é fonoaudióloga do CRER e explica como funciona o aparelho auditivo do Bruno. A amplificação do lado normal dele manda a sensação auditiva para o lado que ele nunca ouviu. Então o som é captado lá naquela orelha, na orelha esquerda, que tem limiares normais. Ele é amplificado e mandado para cá, para a orelha direita, de forma que de cá ele tem a mesma sensação, como se ele estivesse ouvindo normalmente, igual ao lado esquerdo. Acompanhar mais um paciente a voltar a ouvir ainda emociona a médica. A alegria dele também é nossa, porque saber que ele está ouvindo de um lado, que ele não tinha mais sensação nenhuma, e um futuro médico, só sucesso. Desde 2005, o CRER já entregou mais de 48 mil aparelhos auditivos. E para a gerente de reabilitação auditiva, o avanço da tecnologia ajuda muito na recuperação da audição. Aqui a gente consegue devolver a audição para o paciente através dos dispositivos que foram criados. E a tecnologia, ela auxiliou muito, muito na inclusão do paciente. O simples fato de saber de que lado alguém está te chamando, pode não fazer muita diferença para quem ouve normalmente. Mas para o Bruno, isso é algo que vai mudar a vida dele. Eu sei que é muito simples, mas você saber de que lado te chamou, nossa, é muito bom.